O que é o José Luís Tomé? Bom dia ou boa tarde. O meu nome é José Luís Tomé, sou geólogo de formação. Sou da Foz do Cobrão, aldeia vizinha aqui do Sobral Fernando. As portas do Amorão são aquilo que resulta da erosão ou do encaixe do rio Ocresa que está aí aqui à minha frente e que, cortando as vertentes, encaixou na crista quartzítica e acabou por formar as portas do Amorão numa zona de fraqueza onde lhe foi permitido passar. Daí que aparece aquela garganta onde o rio estreita e quando a energia das águas do rio se dilui ou se o rio espreia, forma-se ali o Poço do Amorão com aquela meia-lua, uma zona de banhos muito bonita. Uma outra chamada de atenção. Este sítio onde me encontro foi, nos anos 50, alvo de estudos para uma futura barragem, chamada Barragem do Alvito. Também aqui poderão ver duas ou três galerias neste início de trilho, nesta zona do trilho, que se repetem mais abaixo. Essas galerias são o que resta dos estudos dos anos 50. Esta era a tal câmara de ensaio e, portanto, aplicavam o esforço num lado e o esforço no outro. Aliás, no meio, assim para lá e para a câmara. Sempre tem ali um buraco no meio. Os dejetos dos morcegos, normalmente era muito fértil, é material muito fértil e era usado para a agricultura. Em certos países, sim. Olha aquele ali, olha para aquele. Deve ter que mudar de se cair com a luz, não? Pois está.